Salve Cachoro Mais um reality show do Motoboy Passaram o número errado pra mim Passaram dois mil Passaram dois mil e vinte e nove E o número é cento e vinte e nove Olha a diferença de número Nossa mano, é lá em baixo o bagulho Cadê o número? Mais pra baixo ainda Nossa senhora mano Eu tava ali em cima no final da rua O número acabava no mil e pouco E o número que foi feito pedido É cento e vinte e nove Chegando aqui já Duzenze onze Vai pra cá ainda cachorro Cadê pô? Oi, tudo bem? Passaram o número pra mim dois mil e vinte e nove Tava lá no hospital Que não tem esse número ainda Que não tem esse número ainda Passaram o número errado Deixa eu ver aqui Nossa agora apaga a luz pra ajudar né Troca pra quarenta né Ó Ó Ó Ó Tá Certinho Deixa eu pegar aqui agora O telefone eu acho que tava meio ruim Eu acho que ele deu errado Quer dar um cofê pra ver se tá tudo certinho Tá bom, obrigada viu De nada, tchau boa noite Ai meu Deus Ai meu Deus Agora vou nessa vinte e quatro de outubro Número Número noventa e sete Bora lá né cachorro Tô atrasadão já Vai fazer o que? Passaram o número errado né parça Ó Botou boa não tem culpa daí né Ó Eu vou meter o louco Ah não, vou por aqui mesmo Melhor ir por aqui Que é mais fácil pra nós Fazer a entrega lá na vinte e quatro de outubro Esse número aqui é perto do Perto do rio Perdão faculdade ali Olha aquelas redondezas, aquelas quebradas ali Vamos sair voado Nossa já perdi de fazer umas par de entrega Por causa desse atraso aí velho Vai fazer o que? Vai para baixo né cachorro Não são só dias de glória né São dias de atraso também Nem sempre a gente ganha Às vezes a gente perde Tem que sair dele e dar com as pernas Botou boa tá lá deve tá estourando no norte E só nas entreguinhas ali perto Ha 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 lazarão hein Vamos nessa vinte e quatro agora Ha ha cachorro Uh 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 Pode perder o ping moleque Pode desanimar jamais O bagulho é doido Muita cautela nesse cruzamento aqui Porque sempre tem um cara vacilão que passa reto Um espertão Um espertão que quer ir mais rápido que o outro Ixi tá fechado ali Tá fechado Melhor vir aqui, virar aqui então Fechado a praça lá Então é um boiado passar lá né Guzão Uma paz vinha aqui né Fazer aquele corte de caminho Aproveitar né Pega só um semáforo Só não pega dois Se fosse por cima lá né Pegava dois semáforo E aqui só tem um Olha só Olha só o cara Estacionou o carro velho Cê é louco a cachoeira Cadê, cadê? Vamos enrolar o cabo aqui Aeeeee buzão Salvou nós Número 97 Setinha rápido Que é por aqui já o número Aqui é duzentos e pouco se não me engano É aqui duzentos e pouco Se eu pertencer até ali embaixo cachorro Opa, opa, mais devagarzinho É ali mesmo Passei reto Passei reto Nossa, aparecidão Aqui tem dois vinhos também Vou passar cartão Boa noite Não Vai passar em dois cartão né É E um passa trinta e oito E no outro noventa e três Esse é noventa e três Noventa e três Noventa e três Deixa eu ver aqui Isso aqui não é de chip né Isso aqui é crédito, débito ou vulture? Isso é vulture É o refeição Aqui é trinta e oito né? Não Noventa e três? Esse é de noventa e três Esse é de noventa e três Olha o cartão Agora no outro é trinta e oito Esse é débito Esse é débito Debito Esse aqui é de chip Trinta e oito Deixa eu pegar a pizza ali Se segura pra mim? São dois vinhos também né? Aqui ó Pode levar, não tem pressa não Ó Deixa eu pegar o vinho aqui agora Você vai levar a outra? A outra eu acho que é outro motoboy que vai levar lá né? É que é pro lado de lá né? É lá no sotaque É então outro motoboy vai levar lá já Certinho? Obrigadão Tchau boa noite Bora pra próxima né cachorro Depois dos B.O.s Vamos fazer a próxima entreguinha Próxima não né? Vamos buscar mais Porque acabou a entrega agora Ixi, é atrás da viatura De boinha na moralzinha Pra não dar B.O. Pra esquerda ou direita? Bora né cachorro? Vamo nessa Vamo nessa Para a próxima entrega Vamo cortar por aqui agora Ai, 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 ai A igreja aí A igreja é a matriz de salto Salto se descachorro Reduzidinha Aquela deitadinha na curva Rala no estribo É, moleque Fica a mim, mijão Faltou aquele sinalzinho verde Pra nós estourar no norte Vai demorar pra abrir pelo jeito Vai frear Se não bota a nave E ai, meu filho Agora não adianta ir pra trás Porque ele já parou em cima da faixa Né não? Vamo no sinalzinho 3, 2, 1 Faiou Bora, bora, bora Bora né cachorro Pra próxima viagem Voltar milhão Porque atrasou eu hein Se passaram o número errado A outra entrega pra mim Aí que acontece Passaram o número errado E eu procurando o número E o número não existia Era número 2.029 que passaram E o número era 129 parça Olha o número Meu Deus do céu Nada a ver com o número que falaram Aí atrasou o Brandão eu O outro motoboy deve estar estourando nas entregas lá Ai 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 Curvinha, curvinha Ô cabação Quase hein Mais devagarzinho nas curvas O barulho que sofreu um acidente Mas devagar eu vou milhão nas curvas Olha a ideia Doidão mano Cortando o giro no bagulho Nossa moleque Quase ralei a mão na parede ali agora O bagulho tá estralando nas curvas Olha o pulo de lombada agora par Doidão mano E é isso aí É isso aí Vamos finalizar esse vídeo Cachorro Salve pra todos os inscritos Fiquem com Deus E é nóis Wooo